Olá amigas e amigos, vim fazer mais uma vez minha esmaltação completa junto com vocês e já vou começar mostrando então a esmaltação que eu estava antes que foi uma misturinha de esmaltes que durou super bem nas unhas e também, gente, me surpreendeu na questão dos elogios, tá bom? Nessa combinação eu usei primeiro o Amore da Impala, que é um rosa clarinho perolado então eu apliquei uma camadinha do Triangulum pra deixar com esse aspecto um pouco mais cromado e por fim eu usei o Asmiu Purpurinos da Risqué pra dar um toque de brilho a mais e nessa misturinha é possível ver os três esmaltes nas unhas e esse brilho todo que vocês estão vendo é realmente a soma desses três acabamentos eu amei essa misturinha e eu passei praticamente oito dias com ela hoje é o oitavo dia, sete dias e meio, tá bom? até dá pra ver o pedacinho que as minhas unhas cresceram e o meu primeiro passo aqui então vai ser remover essa esmaltação vou começar colocando um pedacinho de algodão em cada uma das unhas tô usando o removedor Lutex eu acho um pouco mais econômico remover meu esmalte dessa forma porque eu aplico um pedacinho fininho de algodão em cada uma das unhas e parece que não vai tanto removedor do que pegar aqueles pedaços maiores e também eu sinto que se eu faço daquela outra forma mais tradicional, né? de pegar uma bolota de algodão parece que eu empurro muito o esmalte pra beira das cutículas e fica um pouco mais difícil de tirar, vocês não acham? e eu vou usar as presilhas porque tem glitter e da outra mão já não foi a coisa mais fácil de remover então as presilhas elas vão pressionar o algodão contra as unhas e também vão deixar um pouco mais lento esse processo do removedor evaporar agora é só esperar uns minutinhos se passaram em torno de 5 minutos é uma esmaltação com glitter mas ao mesmo tempo são esmaltes clarinhos então acho que já tá um tempo bom eu não lembro exatamente se isso acontece com outros removedores também mas eu sinto que quando eu uso o Lutex e as presilhas parece que ele aquece um pouquinho na pele vocês tão vendo que até o meu dedo fica um pouquinho avermelhado? eu não lembro se isso acontece com outros e eu acho que foi um tempo bem bom mesmo porque tá saindo bem fácil olha só, fica só um pouquinho eu só passo um pouquinho mais o removedor assim e já saiu depois eu sempre volto também com um pedacinho de algodão e um pouquinho mais de removedor mas aí é um pedacinho de algodão bem menor e também com bem menos removedor só pra fazer uma limpeza extra agora com as unhas bem limpas eu vou cortar elas e vocês sabem que a primeira coisa que eu faço é aplicar um óleo e eu fui esses dias passear lá no Uruguai e eu encontrei um free shop que aparentemente estava fechando porque as coisas todas estavam com 70% de desconto então eu comprei esse óleo aqui pra unhas e cutículas muito barato gente, eu acho que eu paguei 5 reais nele já convertendo é um óleo dessa marca aqui, ó NCLA eu não conhecia essa marca até agora não faço ideia se esse óleo é bom a moça que me atendeu é claro que ela disse que é bom vem uma quantidade bem grande então eu já vou usar ele aqui pra hidratar as minhas cutículas e cortar as unhas também vou aplicar uma gotinha aqui em cada uma das unhas e em cima aqui mais ou menos na área das cutículas depois eu espalho sobre as unhas e sobre as cutículas também o cheiro dele não é nada bom e não parece que esse cheiro vai desaparecer em algum momento por ser um produto oleoso eu acho que esse cheiro vai continuar aqui e é um cheirinho bem desagradável, tá gente? parece que eu tô passando óleo de soja nas unhas e eu não sei vocês, eu não sou muito fã do cheiro de óleo de soja mas eu espero que ele hidrate as minhas cutículas e também que dê a maleabilidade que as minhas unhas precisam pra fazer o corte aqui gente, eu só queria mostrar essa coisa fofa aqui que eu ainda coloco nas ponteiras dos meus alicates essas patinhas aqui que eu comprei na Shein mostrei por aqui o vídeo em que eu comprei as coisas abri junto com vocês, testei esses protetores de ponta de alicate são muito fofos e eu uso os meus até hoje nos meus alicates quase que eu comecei a cortar as minhas unhas sem mostrar o tamanho delas pra vocês elas estão com 2cm e 2mm e eu vou deixá-las com 2cm olha aí gente, eu falando mal aqui do óleo, do cheiro dele e não é que o cheiro mudou? eu achei que não fosse mudar agora tá com um cheirinho tipo de frutas tá bem agradável na verdade migas, esse óleo deixou as minhas unhas muito maleáveis pro corte olha só, não tá trincando nadinha e eu a boca grande agora há pouco tava falando mal do óleo sério, a textura que as unhas ficaram pro corte olha só, elas tão muito macias não tá trincando na hora de cortar olha ali, eu consigo cortar bem de boa sem trincar as unhas e o alicate é o mesmo de sempre então só pode ser o óleo mesmo que deixou as minhas unhas assim muito bom gente, surpreendente e nesse momento eu estou lixando as minhas unhas com uma lixa mais abrasiva só que eu tirei o som da lixação porque eu sei que incomoda muitas pessoas algumas pessoas têm agonia outras pessoas só não gostam e tá tudo certo por isso que eu prefiro colocar aqui a minha voz ficar falando com vocês enquanto eu vou lixando as lixas da Kiss New York elas são infinitas pelo menos comigo elas são infinitas por isso que eu tô usando aquela lixa mais abrasiva deles que eu sempre mostro por aqui ao que parece ela não vai se terminar nunca a não ser que molhe ou aconteça alguma coisa com ela aqui e eu não lixei elas apenas retinhas eu também fiz o acabamento com uma lixa um pouco menos abrasiva normalmente eu gosto de usar uma lixa de vidro ou uma daquelas lixas que tem 500 faces vocês sabem? porque elas são um pouco mais suaves mas eu tenho uma lixa da Kiss que agora sim essa daí tá ficando mais velhinha já lixou muita unha nessa vida já tá cansada a lixa e agora ela ficou ótima pra fazer acabamentos então eu vou continuar usando ela por muito tempo ainda vocês viram? passa uma função aí ela entra em outra função é assim que eu gosto de aproveitar os produtos até o último momento eu sou uma pessoa que paga bastante língua e essa foi uma apagação de língua super rápida porque já vim aqui dizer pra vocês que o óleozinho é super bom aí vocês vão me perguntar ai Gabi, mas onde compra? amigas, não faço a menor ideia eu comprei lá no free shop que tava fechando com a moça me avisando várias vezes que esse daqui era um óleo pra cutículas e não pra cabelo achei fofinho inclusive não sei nem se essa marca ainda existe mas vocês sabem que pra cortar as unhas pode ser qualquer óleo, né? gente, agora eu vou hidratar as minhas cutículas comprei esse produtinho da Anitta que tá até fechado ainda eu deixei pra abrir junto com vocês essa é a cera hidratante de cutículas da marca vem 7 gramas, ela é bem grande e ela tem óleo de rícino, algodão, abacate e cravo ela é rosa, gente a cor dela é tão bonita e ela tem um cheirinho bem forte de cravo e eu vou passando assim então tanto na área das cutículas quanto nas unhas vocês já sabem que eu hidrato toda essa região aqui, né? e vou deixar esse produto adindo por um tempo hoje é um dia que não tá frio aqui, então o que não tá frio aqui é o quê? uns 20 graus por aí, 18 por aí não sei como ficaria a consistência dela se fosse um dia mais frio mas hoje com o tempo mais dentro do normal ela tá bem de boa mesmo bem fácil de espalhar, de aplicar e gostei que ela é rosa também apesar de isso não influenciar em nada e eu vou deixar as minhas cutículas hidratando enquanto eu faço os meus exercícios de hoje provavelmente vai ficar hidratando aqui por uma hora um pouquinho mais talvez aí eu vou direto pro banho e volto aqui com as unhas limpinhas sem nenhum resíduo voltei gente agora sim com as unhas já bem lavadinhas sem nenhum resíduo e já vou pra aplicação da base a primeira base que eu vou usar hoje vai ser a base pra unhas fracas aqui essa base fortalecedora da Impala eu gosto dela ela é fininha, seca rapidinho nessa esmaltação de hoje vou usar duas bases vou aplicar primeiro uma base fortalecedora aqui vou esperar essa base secar bem pra não ter perigo de formar bolinhas nem nada assim e aí eu já venho com uma camada da segunda base não demora tanto assim esse processo, tá? eu vou usar um esmalte bem pigmentado e eu não quero correr o risco de manchar mais ainda as minhas unhas porque elas já estão manchadinhas ultimamente a primeira base que eu apliquei já tá bem sequinha e a segunda base que eu vou usar é dessa mesma linha da Impala a base seda é mais focada na proteção das unhas de não deixar passar pigmento, sabe? e ela é também muito pra durabilidade do esmalte pra aumentar essa duração dele, essa fixação enquanto lá a base fortalecedora tem os ativos pras unhas e tudo mais por isso é uma boa fazer uma combinação de bases só precisa esperar que elas sequem bem pra passar o esmalte, senão vai dar bolinha e o esmalte que eu vou usar na esmaltação de hoje é esse daqui, ó, da nova coleção da Colorama nude dessa cor essa cor é muito linda assim que eu vi essa coleção eu já gostei muito dela os esmaltes dessa coleção, eles são classificados por número eles tem numeração, não exatamente o nome seria o nome deles, né? esse daqui é o número 8 tô usando o palitinho de inox da Impala em todas as camadas eu vou passar o palito, tá bom? e vocês já sabem que quando eu pretendo passar mais dias com uma esmaltação, eu gosto de fazer 3 camadas fininhas vocês viram que eu tô puxando o esmalte aqui pra fazer 3 camadas mais finas e a primeira fica muito estranha e outra coisa muito importante é que as minhas duas bases já estavam 100% secas agora antes de aplicar esse esmalte aqui senão não dá, amigas principalmente agora que tá... o clima já tá ficando um pouco mais calor aqui no sul eu sei que às vezes a gente não tem muito tempo é completamente normal isso mas se a gente não deixar dar uma secadinha vai dar bolinha porque o esmalte de baixo vai tentar sair vai tentar evaporar aí o esmalte que tá aí em cima não vai deixar e aí vai criar uma bolotinha e agora sim, migas estou aplicando a terceira camada só que não é em todas as unhas que eu vou aplicar essa terceira camada apliquei no indicador, agora estou aplicando no mindinho aqui e vou aplicar no polegar também porque nas outras unhas eu vou fazer um detalhe a mais aqui nessa esmaltação e agora nessas duas unhas aqui eu vou aplicar um pouquinho desse glitter sem marca que eu tenho aqui em casa não faço ideia de onde veio esse glitter quando eu comprei só sei que ele é um dourado holográfico lindíssimo, lindíssimo e eu vou usar ele mas, gente, é um tipo de glitter de potinho, sabe? tem em qualquer lugar esse tipo de glitter ele é bem fininho e agora vai ser jogo rápido aqui, ó eu vou fazer a terceira camada de esmalte nessas duas unhas que eu falei pra vocês mas vou fazer uma de cada vez vou fazer o contorno aqui com o palito posicionei meu dedo nessa cumbuquinha aqui que eu ganhei de presente da minha mãe que é pra colocar glitter mesmo nas unhas vou ir pegando glitter aos pouquinhos aqui, ó com um pincel leque e, gente, essa parte aqui tem que ter um pouquinho de cuidado e vou deixando esse glitter cair mais no topo aqui da unha mesmo olha só, porque eu quero fazer uma chuvinha de glitter assim, miga se cair uns ali, ó, mais pra baixo tá tudo bem eu quero que a chuvinha comece mais intensa aqui em cima com as partículas mais concentradas e aí pode ter umas partículas espalhadinhas por toda a unha assim, eu acho que é exatamente isso pequena mudança de planos, gente vou deixar apenas em uma unha o glitter depois eu modifico na minha outra mão também acabei gostando mais assim com uma chuvinha em cima e o glitter mais espalhadinho gostei mais desse efeito aí eu modifico a outra fica tudo certo então eu apliquei a terceira camada aqui na unha do dedo médio também pra fechar tudo e agora, nesse momento, então eu vou aplicar um secante nas minhas unhas escolhi pra hoje as gotas secantes da Balne vocês já usaram? eu acho muito prático assim como o nome já diz a gente aplica uma gotinha ela se espalha sozinha sobre as unhas é um secante não molhoso às vezes cai duas gotinhas não tem problema também pode ser aplicado sobre o glitter esse glitter aqui é específico pra unhas então ele já se misturou bem com o meu esmalte e ele tem desiloxane e migas, pela segurança da minha esmaltação eu não falei enquanto estava removendo os borradinhos ali fazendo a limpeza dos borradinhos até porque eu borro muito e é muita concentração eu gravo de um jeito meio diferente aqui que já é um pouco difícil de gravar aí gravar falando essa parte aí é muita dificuldade pra minha cabeça então eu fiz a limpeza dos borradinhos aí como vocês podem ver usei o removedor Lutex o Lutex sem acetona e usei palitinho de inox da Impala o mesmo que eu estava usando antes e eu vou usar hoje pra finalizar a minha esmaltação o extra brilho em color do ideal hoje eu estou priorizando aqui a secagem e vocês sabem que esse extra brilho aqui a secagem dele é muito, muito boa mesmo eu tô tentando aqui aplicar sem encostar na pele mas como vocês viram ali já encostou um pouquinho mas aí quando encosta não tem problema tem um pouquinho de problema mas assim, é só passar o palitinho já na mesma hora e aí deixa secar ali um pouquinho e depois passa um pouquinho de removedor mas eu tento aqui já fazer uma aplicação sem encostar na pele que aí é melhor e a minha esmaltação completa ficou assim gente, que esmalte bem lindo esse da Colorama e esse glitter super combinou com ele também na minha outra mão eu fiz a chuvinha de glitter em duas unhas mas aí depois eu modifiquei pra que os dois ficassem iguais e deu tudo certo no final porque eu gostei mais assim em uma filha única né que a gente chama que é só uma unha esse esmalte novo da Colorama tá super aprovado dá pra usar ele tranquilamente com duas camadas é que quando eu vou usar a esmaltação por mais dias eu prefiro assim aplicar três vocês já me conhecem né e eu gostei muito também do óleozinho que eu usei e do hidratante de cutículas da Anitta já quero muito saber o que vocês acharam dessa esmaltação também me contem aqui nos comentários vocês já usaram essa coleção nova da Colorama? quero saber também tá e até o próximo vídeo gente tchau 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 Tchau.